Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 22. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos 22, a partir do versículo 12, diz o seguinte. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora? O que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Até aqui, até o versículo 16 só. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido, o Senhor é bom, o Senhor é santo. O Senhor é o nosso Deus amado, Deus que nos ama. Em todo o tempo o Senhor é bom. Tu és o Deus maravilhoso, não há outro como o Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Te agradeço por mais um dia. Te agradeço porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem derramado provisão sobre as nossas vidas, o Senhor tem nos abençoado e nos direcionado, Senhor. Te agradeço porque, mesmo nós sendo imperfeitos, o Senhor nos usa, o Senhor nos ama. Perdoa os nossos pecados, como eu falei, Senhor, somos imperfeitos. Perdoa os nossos pecados, perdoa-nos pelos tropeços no meio do caminho e ajuda aqueles que estão presos ainda numa vida de pecado, Senhor, a se libertarem, Pai. Sei que muitos ainda estão presos a uma vida de pecados, a um vício, a algum pecado que essas pessoas não conseguem se libertar. Ajuda essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Derrama uma graça especial sobre a vida delas. Espírito Santo, toca a vida delas para que elas consigam se libertar desses pecados. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, continua nos ajudando, continua nos abençoando. Continua nos guiando na jornada. Dá ânimo, Senhor, para aquele que está desanimado. Dá forças para aquele que está se sentindo enfraquecido, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a perseverar nos Teus caminhos, de maneira que nós não nos desviemos, de maneira que nós não venhamos a desistir, Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, aqui Paulo está falando do que aconteceu com ele, né? Contando a sua conversão. E daí ele vai falar de Ananias. A gente vê essa história lá em Atos 9, se eu não me engano. Ele vai falar de Ananias. Ananias, gente da gente, né, galera? Ananias era um discípulo de Cristo. A gente não vê ele na Bíblia com muito destaque. Não tem muito destaque, não. Uma pessoa bem comum, assim como eu falei. Gente da gente. Não era, não tinha título especial. Não era famoso. Não. Uma pessoa comum. Era um judeu, né? Um judeu zeloso ali da lei. Uma pessoa que tinha uma boa reputação com as outras pessoas. se converteu ao cristianismo. Tornou um discípulo de Cristo. Mas não era ninguém, por assim dizer, especial. Como foi Pedro? Como foi Paulo? Era uma pessoa comum. Não estava nem contada entre os apóstolos. Uma pessoa comum. E daí, vamos dar uma recapitulada no que acontece com Ananias e Paulo. A gente não vê nesse texto aqui, mas Ananias ouve Deus falando com ele, né? E daí que ele vai se encontrar com Saulo, né? No começo ele nem queria... Ananias é uma pessoa bem comum, né? No começo ele nem queria. Eu falo, senhor, mas esse cara aí está matando, está perseguindo os cristãos, está matando. E Deus fala, vai lá, irmão, relaxa. Não é assim que Deus fala, né, gente? Isso aqui é só uma interpretação. Então, Ananias era um cara comum, assim. Ele teve até um receio de falar com Paulo no começo. E daí Paulo que está relatando o que aconteceu. Vou dar uma recapitulada rápida em alguns textos. Versículo 12, Paulo apresenta, ele fala de Ananias, né? Piedoso segundo a lei, muito respeitado ali. Uma pessoa de uma boa reputação. Versículo 13. Veio o verme e ponto-se junto a mim e disse, Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. É o que Paulo fala. Ou seja, a primeira coisa que Ananias faz... Na verdade, a primeira coisa que ele faz é ter receio, né? Ele fica com receio ali. Daí, quando ele se encontra com Paulo, a primeira coisa que ele faz é, Irmão Saulo, recupere a visão. E Saulo é curado na hora. Na hora, mesmo instante, Saulo é curado. A primeira coisa que Ananias faz é orar por alguém e essa pessoa é curada. Beleza. A segunda coisa que Ananias faz. Então, ele disse, o Deus dos nossos antepassados e tal, Ele vai e profetiza, Ele declara uma profecia na vida de Paulo. A profecia que se cumpre. Ou seja, Ele cura Paulo, Ele ora... Não Ele, né, galera? Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ele ora, Deus cura Paulo. Daí, Ele libera uma profecia na vida de Paulo. E depois ainda fala assim, ó, vai se batizar pra você lavar seus pecados. Ainda direciona Paulo ali no que Paulo deve fazer, né? Olha quantos ofícios a gente vê ao mesmo tempo na vida de Ananias nesse curto espaço, nessa pequena história. Claro, tudo direcionado por Deus, tudo pra glória de Deus, nada pra glória de Ananias aqui. Tudo foi Deus que fez. Ananias foi só usado como um canal pra que a vontade de Deus se cumprisse sobre a vida de Paulo. Mas olha que interessante, não é uma pessoa comum, galera. Uma pessoa como a gente. Não tinha grande destaque ali na Bíblia. Não esteve contado entre os apóstolos. Não, uma pessoa comum. Mas que Deus pegou uma pessoa comum e usou pra realizar uma cura. Cura que curou foi Deus, né? Já falei isso. Mas Deus usou pra realizar uma cura. Deus usou pra liberar uma palavra profética. E Deus usou pra direcionar a vida de Paulo. Uma pessoa comum. Qual que é a mensagem que tem aqui, né, gente? A mensagem que tem aqui é que Deus vai usar quem Ele quiser, galera. Ele pode usar a gente, sim. Não precisa de título. Não precisa de formação. Claro que o título, ele não é só um título. Então, se você é pastor, não é só um título, né? Existe uma unção derramada sobre a vida da pessoa que é pastora. Então, eu não tô diminuindo isso, tá, galera? O que eu tô falando é, não precisa de título. Não precisa de uma formação específica. Não precisa ser uma pessoa especial. E Deus pode usar, porque quem faz é Deus. Não é o título que faz, não é a formação que faz. Quem faz é Deus. E Deus usou até a mula. Deus usa quem Ele quer, galera. Nesse caso aqui, Ele usou ananias, uma pessoa comum. Uma pessoa que teve medo. Uma pessoa que, antes de se encontrar com Saulo... Paulo não fala isso aqui, né? No relato, ele não conta isso. Mas a gente vê lá em Atos 9, ele com medo e fala Deus, mas essa pessoa tá perseguindo os cristãos. Uma pessoa comum, galera. Uma pessoa que tem medo. Uma pessoa que é como a gente. Então, de novo, o que eu quero falar aqui com essa mensagem é nós podemos ser usados por Deus. O que a gente precisa fazer é estar disponível. É falar, Senhor, eis-me aqui. Eu tô aqui pro Senhor me usar. Usa a minha vida. Muda a minha vida. Molda a minha vida. Então, a gente se submete a Deus. E se disponibiliza pra Ele usar. Não precisa de um título. Não precisa de uma formação. Não precisa de uma experiência. Tudo isso ajuda. Tudo isso é bom. Tudo isso tem seu valor. Não tô diminuindo nada disso, galera. Se você é formado, é bacharel, é mestre, é doutor. Glória a Deus por isso. Isso ajuda muito. A experiência ajuda muito. O título que você tem, a unção que você carrega são fundamentais. Mas eu tô falando que mesmo uma pessoa comum, que não tem nada disso, pode ser usada por Deus. Então, a mensagem de hoje é... Ora, pede a direção do Espírito Santo. Será que você também não pode ser usado por Deus hoje? Talvez não vai ser pra orar por alguém e essa pessoa ser curada. Mas talvez vai ser pra liberar uma palavra de vida sobre a pessoa. Talvez vai ser pra orar por uma pessoa. Talvez vai ser simplesmente pra amar uma pessoa. Pra cuidar de uma pessoa em necessidade. Pra olhar com um olhar de amor pra essa pessoa. Todo mundo pode ser usado por Deus. Toda pessoa que se entregou, que entregou sua vida pra Cristo, pode ser usada por Deus. Falei todo mundo, até creio nisso, mas vou focar aqui nos cristãos, tá galera? Todo mundo que entregou a sua vida pra Cristo, pode ser usado por Deus, gente. É só a gente obedecer e se disponibilizar. Então é isso. Se disponibiliza pra Deus hoje. Obedece ao Senhor e se disponibiliza. Fala, Senhor, eis-me aqui. Usa minha vida, como o Senhor quiser. Não pra minha glória, mas pra tua glória. Pra que teu reino cresça. Pra que teu nome seja exaltado. Porque se for pra nossa glória, aí tá errado, né? Então que seja pra glória dele em todo o tempo, mas que nós possamos dizer todos os dias, Senhor, eis-me aqui. A mensagem de hoje é essa. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.